Isso. Hoje, por volta das 15 horas, nós fomos acionados aqui, para bem próximo do quartel aqui, na Teodoro Gonçalves, esquina com a Honório de Abreu, onde duas pessoas faziam o serviço de troca de uma calha para colher as águas das chuvas sobre o telhado. Só que, ao levantarem a calha, ela bateu na rede de alta tensão, vindo a eletrocutar um rapaz chamado Jonathan e um senhor, que é o responsável pelo serviço, de nome Eber Rodrigues, Eber Ricardo, sendo que o jovem veio a óbito e o senhor sofreu queimaduras no pé de ireias. Todas as vezes que forem mexer próximo à rede elétrica, principalmente as de alta tensão, aqueles fios que ficam bem mais altos, eles têm que tomar muito cuidado para não...